O exercício de saltos de hoje é bem mais complicado. Nós vamos ter uma variação bem complexa de dedos. Vamos ver como fica. Então, veja, eu começo 3, 4, 1, 2. Vou para a primeira corda e toco 1, 2. Salto para a terceira, fazendo 4, 3. Subo para a quarta corda, toco 2 e 1. E finalizo na segunda corda tocando 3 e 4. A letra B também tem uma ordem complicada, começando agora no 3 e 1. Então, 3 e 1, 4 e 2. Vamos para a primeira corda agora, tocamos 2 e 1. Subimos para a terceira, tocamos 3 e 4. Voltamos para a quarta, tocamos 1 e 2. E finalizamos na segunda, tocando 4 e 3. Vou passar agora sem as pausas. A mão direita, tanto na letra A quanto na letra B, está tocando tudo alternadamente. Perceba que a quantidade de notas que tem em cada uma das cordas, sempre estão no número par. Então, fica muito fácil de alternar a mão direita, sempre com movimentos alternados. Então, vamos fazer as uma das cordas. Então, vamos fazer as rodas. E aí, vamos fazer as rodas. Os rios againos.